Fez mesmo alguns jogos brilhantes, olha João Mário ali pela mão. João Mário a fugir bem da noite, vira o cruzamento, vai sobrar, para o cacimento, e já está! GOOOOOOOL! PORTO! 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 João Mário fugiu bem, e cruzou o tenso, para o centro da gambiária, e tá! 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 O nosso guerreiro persa, o nosso príncipe da Pérsia, o organizador de lança, Meditaremi! Espetacular ali a forma como o povo Porto trabalha a chegada, o corredor é dado todo a João Mário, vai um pouquinho mais para dentro, mas ainda está fora da área, a aceleração é absolutamente brutal, a bater ali o lateral direito do Desportivo de Chaves, depois é Toni, primeiro vai dividir ali a bola, aparece-me com ali Lhanga, e aparece, depois nas costas, após ressalto com o Toni Martínez, Taremi a finalizar a saída do Paulo Vítor, que nada podia fazer, ainda acaba por atingir e magoar também, Meditaremi, que já está recuperado, que início de jogo, quem dizia que Taremi não devia jogar após aquela simulação, tem aqui a resposta, a equipe precisa dele, o futebol com o Porto precisa dele, e de que maneira, ainda para mais após esta lesão de Otávio, toda a sua inteligência dos jogadores mais inteligentes do futebol mundial, Meditaremi, e tem depois a capacidade para fazer golos. Olha o Porto, pode fazer o segundo, e que entrada do Dragão, aos 4 minutos, Porto 1, chave 0. O pé no chaves, o da central, no meio do meio-campo, agora grande círculo, a segurar Lutarsin, do pé direito, abriu para João Correia, junto à lateral, enfrenta ali a Sérgio Conceição, de pé, como sempre, o habitual, o míster, o Conceição faz o Porto campeão, assim faz Taremi, pelo roubo do Itaremi, e o torneio da Itaremi, do pé direito, abriu para João Correia Valença, fazendo gol! 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 PORTO, 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 PORTO! Taremi no roubo de bola Entrou bem, não foi nada, nada, nada egoísta Entregou a bola para Evanilson Fazer o segundo do meu, do teu, do nosso suporte É Luís, mas é o meu do Palmatória Era no momento lá estar que o Chaves tentava Crescer para cima do Porto, meter mais elementos Em zona ofensiva Fez isso mesmo, espreiu-se um pouquinho E o Porto imediatamente a cheirar o erro Estava João Correia completamente aberto a espreiar-se A pedir a combinação com o Luther Singh Luther Singh decide jogar para trás Para o seu central era Stieffer Vitória Stieffer Vitória que espera demasiada bola Que não vai bem, não vai com a força necessária Mas Stieffer Vitória espera demasiadamente a bola Para fazer o atraso para o seu guarda-redes Taremi vai correndo, vai tendo fé Que consegue ganhar aquela bola E depois a conseguir ganhar No terceiro devia ter-se, Stieffer Vitória devia ter-se chegado à bola Primeiro e até dado um chutão Não fez isso Taremi consegue ganhar E depois é um 2 para 1 Em cima do único central que é Nelson Monte Taremi altruísta como sempre Espera ao tempo do passo E depois é uma mera formalidade Para Ivanilson em que está para a baliza Paulo Vitória na saída Já no desespero, atira-se Mas não consegue parar Olha o Porto à direita Veira o tiro ao cruzamento a rasteira A pequena área Vai o Rassata e o gol Gol! André! Franco! O cruzamento é do verão parecia que o Paulo Vítor já tinha a bola segura, mas não não o segurou e francamente apareceu Franco, empurrar a bola para o fundo da baliza é o terceiro do meu, do teu de toda a nação portista de facto André Franco está cá para isto mesmo é muitíssimo bem jogado pelo foco do Porto ali a abrir muito bem PP a dar para a subida de Verón o Chaves já lá está a descer completamente não ter qualquer reação mental pois não lhe permite ter qualquer tipo de virilidade tática também é ali uma frangalhada a bola passa por Nelson Monte Paulo Vítor que muitas vezes é herói agora é vilão não agarrar a bola e depois André Franco ainda faz ali o gesto mas a bola também não lhe bate muito bem ali na bota mas mesmo assim acaba por entrar e entra outro estreiro e ele é um jogador que faz muito bem isto tem movimentos de chegada para finalizar sempre foi assim um médio ofensivo capaz de ferir as redes contrárias das prudas